O Ministério Público de Madrid anunciou nesta terça-feira que pediu quatro anos de prisão para os quatro acusados de terem pendurado em janeiro deste ano um boneco com a camisa do atacante Vinícius Júnior em uma ponte da capital espanhola para simular o enforcamento do jogador brasileiro. O MP informou em comunicado que os suspeitos são membros do grupo Frente Atlético, ideologicamente identificado com a extrema-direita e cometeram crimes de ameaças e contra os direitos fundamentais. Além dos quatro anos de reclusão, a acusação pede uma indenização por danos morais causados a Vinícius Júnior. Ainda não há uma data definida para o julgamento dos quatro torcedores, que foram detidos em maio por crime de ódio, categoria penal que inclui delitos racistas na Espanha. Os acusados foram soltos sob liberdade condicional e proibidos de se aproximarem de estádios de futebol em dias de jogos. A proibição também vale para o centro de treinamentos do Real Madrid, perto de onde o boneco que representava o atacante brasileiro foi pendurado em 26 de janeiro com a frase Madri odeio o Real. Coincidente, aconteceu às vésperas de um clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, válido pela Copa do Rei. Os recorrentes ataques racistas a Vinícius Júnior geraram indignação em todo o mundo do futebol e levaram as autoridades espanholas a subirem o tom contra um problema minimizado no país.